Nós conseguimos um grande primeiro resultado em casa, né? O que na minha concepção habilita você é dar uma equilibrada na equipe, né? E eu precisava dar essa equilibrada na equipe, dar uma rodada, minutagem a quem precisasse mais e dar uma descansada em quem não está no ideal, né? Lógico que a responsabilidade é lá toda do treinador, pode que isso acarrete numa derrota e a gente tem que ter confiança no grupo, tem que ter confiança nos jogadores que entram e foi o que a gente teve. Fizemos um grande jogo, um grande jogo, numa dificuldade enorme, né? Que é jogar aqui contra um bom time do Fortaleza, muito bem treinado e nós conseguimos controlar o jogo, não tão expostos, expostos, não criando tantas oportunidades, principalmente na primeira etapa, mas sabendo jogar o jogo, né? E dentro da proposta que nós tivemos de montagem de equipe, uma equipe forte, nós soubemos fazer os gols, né? E sair com a vitória. Não, não tem, né? Você está numa decisão, não tem como arrefecer nada, tá louco? Você não tem uma garantia de ir às finais. Toda campanha que nós fizemos no Libertadores, nós perdemos a classificação para o Palmeiras, hoje o Flamengo perdeu a classificação para o Atlético Paranaense. Essas coisas acontecem, né? Essas coisas é do jogo, os caras se preparam, todos também têm. Qualidade. O Atlético chegou à final da Sul-Americana e está na final da Copa do Brasil. O Palmeiras está na final aí da Libertadores junto com o Flamengo, então não é fácil você chegar em finais, né? A gente chegou nessa final, agora elas vão acontecer só no dia 12 e 15, então a gente consegue agora manter o foco total aí no Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho sete estrangeiros e eu posso levar só cinco para o jogo. Hoje, como a gente deixou o Savarino que não viajou por questões clínicas, físicas, e o Zaratio, que ficou fora, eu consegui pôr o Alan Franco e o Dylan, que entraram no jogo, um jogando e outro no lugar de quem iniciou, respectivamente. não tem como fazer. Infelizmente, o regulamento é assim e eles entendem isso, é uma pena, né? Porque são bons jogadores, cada um na sua característica. O Alan Franco é um jogador mais de contenção, um jogador mais preocupado com a parte tática, nas linhas, e o Dylan é um jogador mais de velocidade, que faz diversas funções e entrou muito bem na partida também, participando aí do segundo gol nosso. Bem, boa noite. São duas grandes equipes e o Atlético Paranense, hoje é uma referência, é uma equipe que já há muito tempo tem chegado em diversas competições, mas ganhou a Copa do Brasil há pouquíssimo tempo aí, e está na final da Sul-Americana, a qual ele já ganhou também há pouco tempo. Então, é uma equipe muito forte, tem a Arena da Baixada, uma força incrível, e isso aí vai demorar ainda um mês e meio para acontecer, né? Até lá tem muito chão, muita água para rolar, né? A gente tem que comemorar comedidamente essa classificação que a gente obteve na Copa, um campeonato, um torneio que tem 92 equipes, e nós chegamos entre as duas finalistas. Temos dois, ó. Lógico que cada vitória que você tem, ela vai te fortalecendo, vai te passando confiança, você vai pegando corpo, maturidade, e hoje a gente conseguiu dar rodagem a quem precisava, conseguimos descansar um pouco mais quem descansava, mas isso tudo não é segurança nenhuma de vitória no jogo seguinte. É segurança, é saber que você fez o trabalho certo, você alicerçou, você está estabilizando tua equipe para 15 jogos que a gente tem, 14 agora pela frente em 45 dias, então um a cada três dias. Hoje a gente, com a vinda do Mariano, não temos ninguém no departamento médico, só o Salvarino, e ainda é coisa rápida, então a gente está fazendo tudo certo. Não te dá a garantia, a certeza de vitória, mas você está alicerçando, você está embasando todo um terreno para construir, e é o que a gente tem feito. Vamos lá, faltam 12 jornadas aí no Brasileiro, e a gente está na dianteira, mas como eu falei outro dia, não dá para se iludir. Cada jogo é uma decisão, sábado é outro jogo decisivo. Depois, quarta-feira, Grêmio, depois a sequência, são todos jogos decisivos. Vamos jogar um a um, vamos pensar no sábado, Flamengo, lá no Maracanã, jogo difícil, um outro campeonato, vamos nos preparar bem.